Meus amigos, um inscrito fez uma textura onde todo mundo do Minecraft sou eu, exatamente, o Andy Meu amigo, eu fiquei impressionado com essa bagaça, velho, e a gente vai testar essa bagaça hoje Então já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo para ver o que esse cara aprontou, mano Tá, eu confesso que eu nunca tinha visto isso, cara O cara literalmente fez todos os blocos, tudo, do Minecraft, exatamente da minha skin, cara É maluquice, é surreal No caso, a textura é essa aqui, o Andy Textur, que inclusive está aqui na descrição, caso você queira estar baixando para eu estar testando esse negócio Eu vou estar ativando, porque ele falou que no panorama de fundo ele mudou tudo, cara, ele mudou tudo, tá? Bora ativar aqui e ver o que esse cara fez, mano Meu Deus, meu Deus, como assim, cara? O que é isso, velho? A versão do Minecraft tá... Como assim, velho? Não faz sentido o bagulho desse, mano? Cadê as nuvens? Será que não tem nuvens nesse mundo? Mano, todo... Mano, olha isso aqui, velho Todos os nomes, velho Todos os nomes é o Andy Como assim, velho? Olha isso aqui, mano Meu Deus do céu, deixa eu ver o marketplace aqui Não, não é possível que tudo no marketplace é o Andy, cara Tudo é o Andy, mano Olha isso aqui, olha isso aqui, o Realms, cara O Andy, o Andy, o Andy, o Andy Olha isso aqui, cara, só faltou o conteúdo aqui Amei, faltou alguma coisa, mano Mas, mano, chega de enrolação, velho Deixa eu entrar aqui nesse mundo Tá tudo Andy e eu não tô entendendo mais nada Aí, você tem survival e criativo? Não Eu tenho o Andy, cara Eu nem sei mais qual é o survival aqui Acho que é esse aqui, né, velho? Esse aqui é o criativo É, esse aqui é o criativo Tá bom, eu vou estar ativando os cheats aqui, cara Mas eu exatamente Mano, eu não sei mais qual é as coordenadas aqui, velho Acho que é esse daqui, velho Tá, eu não sei como é que vai estar esse mundo, cara Só vamos criar aqui e ver o que é que esse cara fez Meu Meu Deus do céu, cara Onde é que eu tô? Eu botei no criativo, era pra botar no survival Pra ver como é que funcionava os Cara, esqueci essas plantas aqui, mas suave, né? Não, 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 não Eu vou botar no survival Mil milhão de anos depois Meu, meu, meu Olha a água, velho Mano, não faz sentido o que é que esse maluco fez, velho, da vida O que é aquilo ali? Acho que a ovelha, a ovelha bugou Tá, eu acho, só acho Que a ovelha deu uma leve bugada, cara Mas olha, dá pra ver minha carinha aqui, ó É um pouquinho escuro Dá pra ver aí, mano Mano, que negócio bizarro, velho Isso aqui é as partículas do bagulho Isso aqui deve ser cascalho, cara Eita Eu tô Olha isso aqui, mano Eu tô em uma boate aqui embaixo, ó Mano, é muito bizarro Eu acho que eu tô sem som, cara Eu não gostei disso aqui, não Eu tenho um chifre, cara Eu não tenho um chifre, não, meu irmão Sai fora, hein Olha as partículas, cara As partículas São windy Olha isso Meu amigo A carne é windy O couro é minha cara E a carne é minha cara, cara Não faz sentido, velho Tá, eu vou imitar um survival nesse negócio aqui, velho Não faz sentido, mano É um bagulho muito doido, tá ligado? Como assim? Cadê? O adeira, como se chama? Wind É isso Cara, é muito estranho, velho Você entrar no mundo E ser tudo de você, tá ligado? Parece que, tipo assim Eu tenho um probleminha na cabeça, tá ligado? Eu tenho um probleminha Vou fazer aqui, ó Olha os gravetos Tá tudo, cara É tudo minha cara Que negócio Olha isso aqui Meu Deus Até os stand-up, velho Que isso, velho Eu boto aqui, ó Olha isso aqui Todos os blocos, cara Não dá pra diferenciar nada Armadura Eu vou fazer uma armadura Eu vou me acabar todo Mas eu vou fazer uma armadura, cara Vou pegar aqui uma espadinha Mano, por onde é que eu começo, cara? O que é que eu faço? Acho que isso aqui é pedra, né? Mano, eu não sei mais o que é pedra Eu não sei mais A pedra aqui embaixo Pelo som Tô tentando distinguir pelo som, cara Isso aqui é pedra Eu acho Imagina se eu não for pedra Flandesito Diorito Ai, meu Deus Gente, pra quem não sabe Quem fez essa textura aqui Que eu nem falei Foi o Heiton, cara O cara bateu a louca E falou assim Vou fazer uma textura toda do Wendy E ele fez Simplesmente isso Dá pra ver aqui Que o cara também não bate bem na cabeça não Que nem eu, velho Enfim, se você quer uma textura com ele Eu recomendo você falar com ele Tá ligado? O cara é meio Então, né? Ah, uma coisa que eu percebi A minha textura de terra Ela é um pouquinho mais escura Que a de pedra Dá uma leve diferenciada, velho Na mão não dá, né? Esse aqui é o que, cara? Esse aqui deve ser Esse aqui deve ser alguma coisa Eu não sei o que dia A chance aqui não, mano Cara, eu preciso mais pedra, velho Mano, o cara me chamou de cavalo Isso aqui é viajante, velho O cara me chamou de cavalo, velho Ué Ué A textura da ovelha voltou normal, cara Mano, que bizarro é isso aqui Mano, como é que deve ser a cama, velho? Eu tenho quantas lãs Não sei como é que é lãs aqui, ó Não sei Não sei, velho Como é que deve ser a cama? Como é que deve ser os village, tá ligado? Cara, eu vou procurar Ah, não Ah, não, velho Agora eu tenho que procurar e ver O que é O que é que tem no mundo aqui, velho Que é a minha cara Cara, ainda bem que o sol não é o end, velho Nem é Olha a galinha, cara Olha isso aqui, cara Mano, tá muito engraçado isso aqui, velho Tá muito engraçado, cara Na moral Beleza Eu acho que ali É uma vila E um portal pro nether, cara Eu não sei Não dá pra Não dá pra diferenciar Pera, tem dois portais do nether Acho que um ali e outro ali, ó Cara, a pior melhor textura Que eu já joguei em toda a minha vida, cara Meu Deus do céu Tá, algum desses aqui é bloco de ouro Ai, ai Lava, cara Mano Peraí Eu tô tomando de que, cara Isso aqui Ah, bloco de magma, cara Meu amigo Ai, ai, ai O que é isso aqui? Ah, o negócio de chorona Até, velho Os negócios da obsidiana chorona, mano Cadê o baú, cara? Aqui o baú Olha, olha isso aqui O peitoral Uma calça Temos aqui Pelo formato, cara É um flint Pepita de ferro Tá, se tem pepita de ferro Dá pra gente fazer um Como é que diz, cara? Dá pra fazer uma picareta, né, velho? Deixa eu tentar fazer aqui, ó Aqui, dá pra fazer a picareta Eu acho que isso aqui Isso aqui, mano Isso aqui é picareta Beleza Beleza Fizemos a picareta de ferro Ferro não, cara Perdão A picareta de É de ferro, mano Eu tô bugado Acertou Tá, deixa eu ver a textura em minha Caraca, é minha roupa Ele fez a minha roupa, cara Agora que eu entendi, mano Olha que bagulho bizarro, mano É literalmente a minha roupa E eu tô com o Andy 1 e o Andy 2 aqui, ó Vai entender Gostou disso aqui, velho? Não, não Eu gostei pra caramba, velho Picareta de um Andy Isso aqui deve ser bloco de ouro, hein Ah, me liguei Esses bloquinhos aqui, ó Com o olhão vermelho piscando É o bloco de magma Nice, nice Diferenciei Diferenciei o bagulho Agora eu tô curioso pra saber como é a cama aqui do Andy, cara Eita, esse aqui não é a crafting table Não é a crafting table Acho que é essa daqui, hein Vou botar todos os blocos no chão agora pra saber qual é a crafting table Agora eu não sei qual é Meu Deus, eu não sei mais qual é a madeira Mano, eu não sei mais qual é a lã, velho Não sei mais qual é a lã, cara A lã é essa daqui, mano Acho que a lã é essa daqui Então madeira, sei lá Deve ser essa daqui Ah, nice Nice Acertamos o bagulho Errou Nossa, eu tô tentando quebrar o quê? Isso aqui Isso aqui não é crafting table Crafo de table Gente, é doido Olha minha cama Na moral Nem ferrando que ele fez isso, cara Olha a caminha, mano Ficou muito boa Ficou muito boa, na moral Tá, tá anoitecendo E eu vou tentar ver se o que eu tô encontrando aqui É uma vila, mano Na moral Melhor ou pior textura É uma vila, nice É uma vila, cara Eu tô com fome já Cara É um negócio bizarro Deixa eu ver se eu acho algum village Tem, tem village Eu vi alguma coisa aqui dentro Eu vi alguma coisa aqui dentro Dentro, drento Tem alguma coisa Ah, não Foi essas partículasinha saindo, ó Bora ver, bora ver, bora ver Mano, olha isso aqui, velho É a minha cara, village Na moral Olha a cama também Não, deixa eu sair, deixa eu sair Olha a cama, cara A laranjinha Na moral Eu vou dormir com o village aqui, cara Na moral Ficou muito boa Ficou muito boa O Andy, o Andy Um é pra falar no chat Um é pra, como é? Pra vazar, cara Na moral Beleza Vocês viram aí como é o village, né, velho Olha o Iron Golem Olha o gatinho Olha o gatinho, cara Olha o gatinho, moleque Mas tá muito engraçado o gatinho Olha o Iron Golem Ah, não, velho Não, não Aí tá de brincadeira, velho O cara me trollou, velho Olha isso aqui, mano O cara tirou minha roupa, mano Me deixou só de cuequinha, mano Que vacilo, mano Não, não Ô, reitons Tu vai pagar caro com isso, cara Tá, cansei de estar no survival, cara Bora ver outros mobs, beleza? Bora Isso se eu conseguir encontrar Porque, querendo ou não Isso aqui, cara Não dá pra gente Meu Deus Se liga só Vou tentar botar aqui, ó É... Zumbi Não tem É tudo Wend, cara Deixa eu botar o Wend aqui É tudo Wend, cara Olha isso aqui Olha o escudo Aí, ó Quem quer ter um escudinho aí do Wend, hein, mano Já baixa a textura, moleque Cara, eu vou ter que sum... Mano, não dá pra sumonar nada, ó Barra Sumon Ah, eu acho que dá Achei nice, nice Eu pensei que não dava Bora botar aqui, ó Witch Witch, witch Bora botar Bora botar uma bruxa aqui pra spawnar, cara Olha isso aqui, mano Parece mais a bruxa corintiana, cara Que esse chapeuzinho aqui, tá ligado? Parece mais uma bruxa corintiana Salve o corintiano Enfim, uma bruxa corintiana aí É falar coreano, não sei porquê Bora spawnar o Wither, cara Olha as partículas aí Mano, tá carregando Deixa eu ver como é que vai ficar esse Wither Com a textura do Wither, cara Olha isso aqui, cara O Wither seco Tá vendo, cara? Inclusive, tem o novo botãozinho aí do Valeu, cara Vocês tão vendo que o Wither tá passando fome aqui com o seco Se você tiver o dinheiro, eu dou pro Wither aí Pra ele comer alguma coisa e tirar essa secura aí, ó Só tá osso, costelo e pescoço Bora tentar ir pro The End, cara Esse aqui é o Enderpeel Ah, esse daqui é o olho do End, né, cara? Meu olho Na moral Bora tentar ir pro The End, cara Olha que da hora, mano Na moral Que bizarro Meu Deus, cara Meu Deus Olha isso aqui Até o Enderman, cara Na moral, mano Olha que vacilo Olha os blocos de obsidiana, mano Olha isso, velho Quem quer ver o End Dragon, cara? Está aí na sua frente o End Dragon, moleque Na moral, tio Na moral, ficou muito bom esse bagulho, moleque Olha isso aqui, mano Deixa eu explodir tudo aqui, ó Cara, eu vou testar uma coisa Mas eu acho que talvez ele não tenha feito Eu vou matar o Ender Dragon E zerar o Minecraft E vê se lá naquelas letrinhas lá do Minecraft, cara Tem, tipo, tudo o End, cara Beleza Matamos o Ender Dragon Cheio de partícula Eu não vivo o XP, cara Será que o XP é o End também? Não, obviamente que não, né, cara? Senão seria... Eita Em vez de morrer, vamos pro céu Vamos pro céu, guys Bora lá Bora descobrir Já começou Alô, o End Beleza Não, não, cara Ele não colocou tudo Tudo o End, não Mas seria legal se fosse tudo o End Mas às vezes assim É muita palavra É muita palavra, mas é muita coisa Olha as partículazinhas, cara Do End Chega a estar dando uns travamentos, tá ligado? Porque as partículas estão caindo É meio estranho Galera Esse foi o meu mundo Sejam bem-vindos a ele Tá? Deixa o like Se inscreve no canal Segue também lá E se inscreve no canal do Heiton Ele que fez essa maluquice aí De fazer o mundo todo do End E eu gostei, cara Eu gostei Se você quiser baixar Tá na descrição a textura E é isso, cara É nóis Até o próximo vídeo Beijo no coração Falou E fui